Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje eu vou ensinar para vocês, como eu prometi, o Royal Ice, como decorar os seus cookies. Essa reseta é super fácil, ela vai só claras em neve e açúcar de confeiteiro. Se você não tem açúcar de confeiteiro, você pode bater o açúcar normal no liquidificador até ele virar um pão. O açúcar de confeiteiro é bem, bem fininho. A técnica que eu vou mostrar hoje pode ser feita com o saquinho de confeitar e os bicos. Se você tiver um saco um pouco mais grosso, você nem precisa colocar o bico de metal. E também outra opção que tem é usar um envase de ketchup desses molinhos que dá para você apertar. E esse é bem legal também porque você tem aqui o biquinho, já vem com o biquinho. E outra coisa, quando você não vai usar mais, você pode fechar e guarda na geladeira. O Glace Real você pode guardar ele na geladeira, num envase fechado. E logo depois que você faz a decoração, você tem que deixar ele secar. Então, normalmente eu faço à noite e aí depois eu deixo secar até o dia seguinte. E depois você pode colocar, ele pode ser empilhado, ele fica super duro. E assim não tem o perigo de amassar. O que você pode fazer aqui também é usar o açúcar cristal. Eu usei um pouco de açúcar cristal que vocês vão ver nas fotos depois. Esse açúcar cristal ele é marrom. E eu coloquei o açúcar cristal em cima enquanto estava molhado ainda, para dar um pouco mais de textura. Essa receita que eu mostro para vocês hoje, ela é bem grossa. Então, ela é super fácil para trabalhar e ela não vai correr. Se você quiser uma que ela fica bem lisinha em cima, o que você vai fazer? Você vai adicionar um pouquinho de água, uma colher por vez, e vai mexendo até você achar consistência. Aí, como ela vai correr, que é o que a gente chama de flooding, que é tipo, inundar a superfície da sua bolacha, você tem que usar a consistência mais grossa e um biquinho bem fininho para fazer o delineamento da sua peça. E depois que ele secar um pouco, você pode inundar dentro. Mas, com essa, com a técnica que a gente vai fazer hoje, que é um pouco mais simples, você pode fazer vários desenhos ainda com ela grossa e fica uma delícia. Muita gente perguntou para mim, quanto tempo duram os cookies? Muitas vezes você pode fazer ele, colocar no saco, num ziploc, num saquinho que dê para você fechar e guardar no freezer. A minha amiga, Júri, que me iniciou na arte dos cookies, ela congela e você pode deixar congeladas. Conta que, quando você descongelar, você só deixa na temperatura ambiente e ele vai derreter. Não precisa colocar no microondas, nada disso. A outra coisa que você pode fazer é também guardar ele num envase com a tampa. Tipo, esses daqui eu fiz três dias antes de decorar e ele ainda estava crocante e tudo mais. E ele dura, você pode fazer bem, com bastante antecedência, até uma semana, para garantir que ele vai ficar legal. Até que uma semana você pode fazer a decoração nele, que vai ficar uma delícia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. É super legal, super bonito, todo mundo ama. É uma delícia, as crianças adoram. Dá um super efeito para a festa, para um presente, para qualquer ocasião, esse cookie aqui é o melhor. Se vocês tiverem dúvida dos materiais que eu uso, deem uma olhada no link abaixo. Eu fiz uma coleção de materiais para usar e fazer decoração, para vocês darem uma olhada e ficarem um pouco mais familiarizados com as pontas, com os sacos e tudo mais que eu falo no vídeo. Então tá, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Um beijo e até a semana que vem. Tchau! Então, primeiramente, você vai colocar a sua clara. Vai bater em velocidade alta até ela virar um creme. Você pode ver que agora ela tá fazendo esse biquinho aqui. Isso quer dizer que ela já está durinha. É como se chama o clara em neve. Agora, aos poucos, a gente vai adicionar o açúcar. Agora eu vou colocar o suco. Coloca duas colheres de sopa de rebalho. Ok. Agora que já bateu, você pode ver que ele tá bem grosso. Então tá pronto. Agora, você vai precisar de dar pontinha para o saco de confeitar. Então tem uma rosquinha aqui, esse pico. E aí, para escrever, fazer coisas bem detalhadas, você vai usar a número 1. Essa aqui é a número 3. Que é para um trabalho para fazer umas bolinhas, para fazer um detalhe. E nós vamos usar o número 5 para preencher o cooking. Que ele corre melhor, então dá para apertar mais e sair mais rápido. Se você não tem as pontas, você pode usar esse saquinho de confeitar. Você tira só a pontinha dele aqui, dependendo do tamanho do detalhe que você quer. E dá para fazer também. A diferença é que com a ponta, você tem mais controle. Então se você quiser escrever, fazer uns detalhes, uma coisa mais detalhada, você vai precisar da ponta. Mas se você quer só encher, só cobrir o cooking, você pode usar sem a pontinha, tirando bem pouquinho da pontinha aqui, abrindo bem pouquinho para o glacê sair. Eu gosto de usar o corante em gel, porque ele não vai adicionar muito nisso para o seu glacê. E ele é bem concentrado. Então esse aqui é da Wilton, que é um ponto que ele só desmiza em qualquer loja de... Até no Walmart a gente encontra. Aliás, tudo isso aqui você encontra no Walmart também. E eu acredito que no Brasil vocês vão encontrar em qualquer loja de confeitaria, que vende coisas para fazer doce, vocês vão encontrar isso aqui. Agora, para a montagem do cílico, você vai botar a rotinha. Vou colocar o seu pico aqui dentro. Plástico. E aperta bem aqui, e coloca a sua pontinha e a rosca por cima. Agora, eu vou pegar o nosso pico aqui dentro. Vou colocar o seu pico aqui dentro. E aperta bem aqui dentro. essa receita você pode fazer e o que você não for usar você pode guardar num potinho tampado e colocar na geladeira aí no dia seguinte você pode usar de novo a única coisa é que você tem que saber qual é a consistência que você precisa porque depois que ele vai na geladeira ele fica um pouco mais duro aí você vai precisar adicionar um pouco de água e a água você vai colocar com colheres colheres e vai mexendo até ele chegar naquela consistência que você quer de novo até bem pouquinho a água que você coloca para botar ele na consistência que ele precisa agora eu vou fazer o vermelho um palito você vai pegar o seu vermelho dependendo da cor que você quer esse corante é super forte não consegue nem precisar de novo e agora você vai repetir o processo colocando o seu icing dentro do saquinho agora está na hora de decorar você tem seus palitinhos na mão eu tenho papel ou toalha para limpar a ponta deles e a gente vai decorar o segredo é não encostar na bolacha então você tem que fazer bem de cima só encosta onde você começa e aperta gentilmente chegou na ponta encosta agora a gente vai mexer e se não deu certo você pega a sua espátula e tira e põe de novo a gente vai dar uma ajeitada vou dar uma ajeitada então vamos fazer o secar agora no meio do seu palito no meio ó encostando na bolacha agora você deixa ele secar até ele ficar bem duro e normalmente ele leva por volta de um ta manto e tudo lá disserta acontece uma estrecha ela vai mexer ela vai mexer ela vai mexer ela vai mexer só ela vai mexer 看到 ela vai mexer ela não vai mexer ela vai mexer ela vai mexer ela vai mexer A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe, eu não agradeço. A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A minha ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. A ponta do amarelo, como eu não preciso fazer muito detalhe. Se você não quer que ele fique tão grosso assim, você pode bater ou na receita você põe um pouco menos de açúcar, ou você coloca um pouquinho de água. Aí ele vai ficar mais... Ele vai correr melhor e não vai ficar tão grosso. E aí 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 Eu tenho aqui Eu tenho aqui um açúcar Um açúcar bem grosso. Tipo, ele parece uma areia de praia bem grossa. E eu vou jogar o açúcar Assim E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso simplesmente fazer E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto